A Operação Uda Verde que combate o desmatamento na Amazônia começou em janeiro e vai até o dia 31 de dezembro. Os fiscais do IBAMA e os homens da Força Nacional de Segurança trabalham sem parar fiscalizando a floresta e decodificando as imagens que chegam do satélite mostrando os pontos de desmatamento. A equipe da redação da NBR acompanhou os fiscais em ação e mostra um acampamento de madeireiros em plena atividade na mata. Na região de Novo Progresso, no Pará, a repressão aos crimes ambientais é constante. Temos aqui mapas da região de Novo Progresso e sul de Itaituba, uma região do Pará onde se concentra grande parte dos desmatamentos no estado. Cerca de 46% dos alertas de desmatamento surgiram nessa região. Tudo começa com os alertas do DETER, o Serviço de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, sobre pontos onde há derrubada de florestas. O servidor do IBAMA, o agente ambiental federal, tendo isso em mãos, ele se desloca até o local para estar confirmando e efetuando os procedimentos pertinentes que a lei exige. Com base nas informações de satélite e também de denúncias, os agentes planejam as ações para verificar cada um dos pontos. Primeiro, é feito um sobrevoo para mapear o local. Nesse ponto, já havia um desmatamento anterior e os agentes acreditam que a intenção é ampliar a derrubada, num total de quase 1.500 hectares, cerca de 1.500 campos de futebol. No dia seguinte, os fiscais voltam. A Força Nacional de Segurança dá apoio à operação. O pouso acontece numa área do Rio Novo. Os agentes, então, interceptam uma balsa de garimpo. Quando a gente sobrevoou aqui, a embarcação estava operando e hoje a gente já percebe que não tem mais ninguém. Então o pessoal que está ali naquela embarcação, a gente está provavelmente saindo daqui, o helicóptero vai tentar trazer com que eles voltem aqui, para a gente pegar a embarcação, verificar aquele acampamento lá e fazer o procedimento dessa balsa. Essa é uma balsa que faz a extração de ouro ilegal. Ela puxa o material que está no leito do rio, processa ele ali dentro da balsa e joga a areia que sobra de volta. E vai formando todo esse acessoreamento aqui no rio. Os agentes usam um barco para seguir até o acampamento dos madeireiros. O local acabou de ser abandonado. Esse acampamento aqui tinha capacidade para pelo menos 20 pessoas e os madeireiros acabaram de fugir com a chegada dos fiscais, deixando muito mantimento para trás. A gente pode ver que tinha coisa para bastante tempo. Aqui do outro lado a gente pode ver que eles deixaram na fuga, inclusive um peixe na brasa aqui, o que indica que eles acabaram de sair. A busca dos fugitivos continua dentro da mata. Vamos dar mais uma caminhada aí, senão a gente tenta acessar o outro. Vamos embora. Até que aos poucos eles vão aparecendo. Meninos, todos escondidos. As motosserras não são encontradas. Fazendo a revista aqui, nas coisas dos trabalhadores aqui, identificou o responsável pelo local, pelo menos pelo acampamento, na qual achou o mapa com as coordenadas da área que eles foram derrubadas. A gente vai levar isso aqui para jogar na imagem de satélite para ver qual é o tamanho da área que eles iam derrubar. O acampamento é destruído. A área será embargada e o responsável pelo desmatamento, quando o identificado vai ser multado. Os mantimentos encontrados no local são levados. A gente está fazendo a doação aqui para uma creche municipal para ser utilizada na alimentação das crianças. Arroz, macarrão, óleo, vários tipos de alimentos que as crianças vão poder utilizar. Mais de 60 quilos de alimento que a gente está doando aqui para essa creche municipal. A gente agradece a contribuição de todos vocês e quem quiser dar apoio para a nossa escola, a gente agradece também. Obrigado. 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 Obrigado.